Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Quadrilha assalta joalheria dentro de um hipermercado no Sacomã, zona sul da cidade. O crime aconteceu ontem à noite. Hoje, testemunhas afirmaram que homens armados roubaram a loja e fugiram utilizando carros e motos que estavam parados no estacionamento. A PM ainda não sabe informar o que foi roubado. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Em nota, o Carrefour afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Lajes de galpões desabam em Guarulhos, na região metropolitana, e matam duas pessoas. Pelo menos uma pessoa está desaparecida. O acidente aconteceu por volta das 11 da manhã na estrada Velha Guarulhos-São Miguel. Pelo menos oito equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. O agrupamento aéreo da Polícia Militar e o SAMU também ajudam nos resgates. Segundo a Prefeitura da cidade, a obra estava em situação regular e tinha alvará. Desabamento em São Mateus. Ministério Público Estadual pede a prisão preventiva de dois empresários responsáveis pela queda do prédio. A polícia já havia responsabilizado o empresário Mustafa Abdala Mustafa e o falso engenheiro Alberto Alves Pereira pelo acidente. Além deles, outras sete pessoas foram denunciadas à justiça. De acordo com o Ministério Público, os acusados expuseram a perigo, de forma intencional, a integridade física das vítimas, o que resultou em mortes e lesões corporais. Os responsáveis pela obra também são acusados de não terem feito um estudo adequado do solo, onde o edifício vinha sendo erguido. A promotoria também pediu na denúncia que os acusados indenizem as famílias das vítimas. O desabamento que aconteceu em agosto do ano passado matou 10 operários. E vamos às informações do trânsito. Segundo a CT, São Paulo tem 95 quilômetros de vias congestionadas neste momento. Começamos pela ligação leste-oeste à direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito fluindo muito bem. Já na esquerda, para quem vai no sentido da radial leste, tudo parado. Agora você vê imagens da radial leste à direita, no sentido bairro, o trânsito está bem complicado. Já à esquerda, no sentido centro, o motorista consegue desenvolver uma boa velocidade. Corredor Norte-Sul agora, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, o trânsito carregado, mas os carros ainda estão andando em baixa velocidade. Mas quem está no sentido centro, consegue andar bem melhor. E fechamos com imagens da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o paraíso, os carros estão parando, já está parando um pouco até por conta do semáforo. Mas já quem vai no sentido consolação, consegue desenvolver uma velocidade melhor e o trânsito flui bem. E acontece aqui na capital paulista, a décima edição do Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos. Esta é a décima edição da exposição que reúne novidades no setor de veículos elétricos. São carros, motos, bicicletas e até ônibus movidos 100% à bateria. O Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos vai até sábado, dia 6, e acontece aqui no Expo Center Norte. E a entrada é de graça. O horário de visitação é do meio-dia até às 8 da noite. A pretensão de chegarmos até a 30 milhões de negócios com todos os nossos expositores, todos eles vieram para cá para vender. Quem conhece veículo elétrico tem a intenção de ter um, porque os benefícios do veículo elétrico são muito grandes, porque ele não produz gases poluentes, ele não produz barulho, o custo de manutenção é baixo, o custo de energia que ele usa para se movimentar é baixo. O frio que atingiu a capital paulista hoje está com os dias contados. O ar seco começa a ganhar força a partir de amanhã e o fim de semana será de tempo firme e temperaturas altas. Vamos à previsão. Amanhã a nebulosidade diminui e o sol volta a brilhar forte. O tempo volta a abrir em todo o interior. Apenas o leste paulista continua com algumas nuvens, mas não há expectativa de chuva. A temperatura não muda muito. No centro-oeste, máxima de 28 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 29 graus em Araraquara e de 27 em Franca. E na faixa leste, a temperatura continua amena, com máxima de 25 graus no litoral. Na Grande São Paulo, o dia começa com névoa, mas o tempo logo abre e fica firme. Amanhã, aqui na capital, o sol brilha entre algumas nuvens, máxima de 23 graus. E o fim de semana será também de tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura sobe e chega aos 26 e 27 graus, respectivamente. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. A justiça propôs o pagamento de um abono aos grevistas, dada a defasagem salarial da categoria, que tem data base em maio. O abono seria de 28,6% e referente ao salário de cada servidor. Segundo o tribunal, a quantia poderia ser paga 10 dias após a assinatura de um acordo pelo fim da greve. A USP manteve a proposta de reajuste de 5,2% a ser pago em duas parcelas, uma em outubro e outra em janeiro. Os trabalhadores querem 9,78% de aumento. Na segunda-feira, funcionários farão uma assembleia para decidir os rumos da greve, que começou há mais de 100 dias. Pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes mostra que, se a eleição fosse hoje, Geraldo Alckmin venceria no primeiro turno. Candidato à reeleição, o tucano aparece com 53% das intenções de voto. No último levantamento, ele tinha 55%. Em segundo, vem o candidato do PMDB e presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaff. Ele tem 22%. Skaff cresceu seis pontos em relação ao último levantamento. Em terceiro, vem o petista Alexandre Padilha, com 7%. O último, Datafolha, mostrava o ex-ministro da Saúde, com 5%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre Alckmin e Skaff. O tucano vence com 58% dos votos. Skaff teria 30%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Gilberto Natalini, do PV, Raimundo Sena, do PCO e Laércio Benco, do PHS, tiveram 1% cada um. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 8%. Não souberam responder 7%. A pesquisa foi realizada entre terça e ontem. Foram entrevistados 2.054 eleitores em 56 municípios do estado. Bem, o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã! Música Música